Moradores do Jardim Araxá fizeram um protesto no final da tarde de hoje. O pedido é de melhorias na sinalização num cruzamento perigoso. Silvano Brito. O protesto foi organizado pelos moradores do Jardim Araxá neste cruzamento da rua Astorga com a professor Samuel Moura. Eles bloquearam parte da pista e o trânsito ficou bastante complicado aqui na região. Conversar com a Rosane Gonçalves, por que vocês organizaram esse manifesto? Então, como você vê, o movimento aqui é intenso, né? E a gente está pedindo, manifestando, solicitando para as autoridades que eles providenciem um semáforo, um redutor de velocidade ou placas mais indicativas. Porque como você vê, o movimento aqui é intenso e batidas são constantes nesse cruzamento. Você presencia aqui quantos acidentes por semana? Olha, no mínimo uns dois por semana. Mas já teve dias que aconteceram mais? Sim, teve dias de acontecer quatro acidentes no dia. E são vítimas graves? Olha, já teve vítimas graves, sim. Inclusive, na última sexta-feira, teve uma gestante de seis meses que teve trauma de tórax. E a outra pessoa ficou no carro em estado de choque. Acho que deu problema na coluna dele. Então, como você vê, aqui é um ponto crítico para nós. Silvano Brito, para o Jornal Tarobá.